Um preso foi encontrado morto dentro de uma cela na central de flagrantes de Parnaíba. Vamos ao vivo com o Clebson Lustosa, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Clebson. Isso, Nádia. Bom dia pra você, pro Fenelon e pra todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Nádia, esse preso até agora foi identificado pelo nome de Edenilson Batista da Costa. Ele tem 18 anos e a sua prisão se deu nesse último final de semana, no último sábado. Ele foi preso em flagrante depois que acabou roubando um aparelho de televisão no clube da Caixa Econômica Federal, na cidade de Parnaíba. Só que o corpo dele foi encontrado na central de flagrantes na manhã deste último domingo. Até esse momento, a polícia não sabe os motivos da sua morte. Sobre esse assunto, nós procuramos o delegado de policiamento do interior, da gerência de policiamento do interior, o delegado Marcelo Leal, que enviou um vídeo pra gente explicando o que é que a polícia tem de informação até agora desse caso. Vamos acompanhar. No último sábado, foi conduzido à central de flagrantes de Parnaíba um indivíduo pela polícia militar sob a alegação de furto, o furto ocorrido no interior de uma associação recreativa daquela cidade. No momento da condução em que chegou à central, o indivíduo não apresentava possibilidade de ser ouvido face ao seu estado de alteração, segundo os reportou o delegado Rodrigo Mello. Diante disso, ele foi posto em uma das celas da central de flagrantes, já que se encontrava no estado flagrancial, e foi ouvido, seria ouvido na manhã de ontem, domingo. Todavia, quando policiais civis foram até a cela buscar esse flagranteado, esse suspeito, ele não deu qualquer sinal de vida. De imediato foi chamado o SAMU, que foi ao local e constatou o óbito, e diante dessa situação, a autoridade policial pantonista requisitou perícia no local, que foi feito por um perito oficial, e em seguida o corpo foi removido ao IML de Parnaíba. E nós já estamos de posse desse laudo pericial, e podemos afirmar que o perito médico legista não constatou qualquer lesão corporal naquela vítima, qualquer lesão corporal recente que tenha ligação com sua morte, tá? Após isto, foi retirado material da vítima, desse indivíduo, aliás, para que ele seja submetido à perícia toxicológica. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Parnaíba ainda. Nádia. Então,